Fala rapaziada, beleza? Mano, tá começando aqui mais um vídeo. E manite, é o seguinte, hoje eu tô aqui com essa caixa em mãos, beleza? Porque a gente vai tá vendo um pouco sobre esse carinha aqui que está aqui dentro, que é o meu novo tablet, né? E quem nos enviou esse tablet aqui, rapaziada, foi a Blackview, beleza? Então muito obrigado Blackview por ter nos patrocinado, por ter confiado aí no nosso trabalho, mano. Eu nunca pensei que um dia eu iria trazer um unboxing desse estilo aqui pra vocês. Então, mano, nunca desista dos seus sonhos, beleza? Porque pode se tornar realidade. Então é isso, rapaziada. A gente vai tá abrindo aqui esse pacote aqui bem top, doidão, mano. Olha o tamanho dessa caixa aqui, rapaziada. Sério, eu tô muito ansioso pra tá abrindo. E também tá testando aí no nosso mobilador pra ver se realmente vai funcionar, se realmente funcionar o teclado e mouse nele. Eu vou trazer vários vídeos aí sobre ele, mano. Então, mano, vai ficar muito top aí o setup, doidão. Só bora, hein, mano? Vamos lá, família. Vou tá abrindo aqui agora essa embalagem aqui da Blackview, né? Veio muito bem embalado, como vocês podem observar. Eu achei incrível essa embalagem aqui logo de cara. Mas é isso, rapaziada. Bora aqui tá abrindo, né? Tá pegando ela aqui assim pra ficar um pouco mais fácil. Aí aqui a gente consegue tá passando melhor, beleza? Tá abrindo aqui. Caraca, e é uma embalagem muito grande, família. Sério, eu não sei se no vídeo vai mostrar aí pra vocês. Será que esse tablet realmente é muito grande? Caraca, se funcionar no mobilador vai ser incrível. Aqui a gente já consegue ver a traseira aqui, ó, do tablet. Dá pra gente ver aqui o modelo dele que é o Oscal, beleza? Oscal Speeder 8. Muito da hora mesmo. E aqui está a frontal do tablet, mano. Caraca, é muito lindo, mano. Que isso? E ele tem 8 mais 8, 16 GB de RAM, meu parceiro. Que isso? Aqui atrás também tem alguns detalhes, ó. Octa-core 2.0 GHz. Tem 13.000 mAh de bateria, meu parceiro. 8 GB de RAM. Ah, não. Ele tem 8 GB de RAM, mas dá pra gente aumentar pra 16, né? E 128 GB de armazenamento. Tá tirando esse plástico protetor pra gente conseguir ver a embalagem um pouco melhor, né? Olha só, mano. Que embalagem da hora demais. Tá doido. Aqui na lateral tem o modelinho dele, ó. Oscal Speeder 8. Caraca, muito lindo, hein, família? Muito lindo mesmo. Caraca, mano. Se liga só, família. Se liga só. E meu parceiro, o que é que é isso, doidão? Beleza, eu consegui tá tirando aqui. E, mano, vem muita coisa. Calma aí, eu vou tá deixando o tablet. E o tablet realmente é muito grande. É bastante informação aqui. A gente já tem aqui nesse começo de vídeo, beleza? É muita coisa mesmo. Tem aqui o manual de instruções, né? Bastante grande. Vem também uma chavinha, mano. Que a gente vai tá utilizando ela já já. Que é pra gente poder tá colocando isso daqui, ó. Dá até pra gente apertar aqui, ó. Caraca, eu nem sabia que vinha com isso, mano. Muito da hora essa chavinha aqui, ó. Vem aqui um cabo tipo C, né? Vem também uma chavinha aqui, ó. Normal. Pra gente poder tá abrindo o slot aí de cartão de memória. Assim, mano. Esse tablet aqui realmente tem cartão de memória. Uma coisa bem interessante aí, né, velho? Vem também já com um adaptador OTG aí, ó. Muito da hora. Muito da hora. A gente já não precisa comprar já, mano. Vem também aqui a fonte, né? De alimentação. Pra gente poder tá carregando aí nosso tablet. Mano, lembrando a vocês aqui. Se você se interessar por esse tablet aqui, rapaziada. O link vai tá aí na descrição, beleza? Mano, vem até uma canetinha que é isso. Nem eu tinha visto aqui essa canetinha. Tem essa canetinha aqui, ó. Pra gente poder tá passando no nosso tablet aqui, né? É, mexer com a canetinha. É até bom pra aquelas pessoas assim que gostam de desenhar, né, velho? E família, aqui está o tablet, meu parceiro. Aqui tá o modelinho dele, ó. Oscar Speeder 8. Ele tem uma tela aí de 10.1 polegadas. Caraca, é muito grande. Por isso que eu tô dizendo a vocês. Realmente é muito grande esse tablet, velho. Ele é Full HD. IPS. Uma tela IPS aí. É pra ter uma qualidade de imagem muito top, velho. 8 GB de RAM. Isso aqui são as coisas que eu falei pra vocês, né? Ele tem uma câmera frontal aí de 16 megapixels. A traseira eu acho que é de 13 megapixels. É, eu acho que é isso mesmo, hein? Bora tá tirando aqui agora o plástico, né? Do nosso tablet. Rapaziada, mano. Eu tô muito feliz, rapaz. E vocês não têm noção, tá ligado? E ele é muito resistente, mano. Ele é aquele tipo de tablet indestrutível, tá ligado? Até a prova de água, ele é. Caraca, eu acabei rasgando foi tudo aqui. Deixa eu ver a traseira dele pra ver como ele é. Caraca, mano. Se liga só nisso, mano. Que tablet lindo, meu parceiro. Sério. E como eu falei pra vocês, isso daqui fica aqui dessa forma. Aí a gente pega aqui e aperta aqui, tá ligado? Pra gente meio que conseguir manter o tablet assim, ó. Pra gente conseguir pegar ele, tá ligado? É bem da hora isso daqui, véi. Gostei bastante. Bora tá tirando o plástico aqui agora. Do tablet. Mano. Que delícia, rapaziada. Sério. Calma aí, calma aí. Que delícia, meu parceiro. Mano, que tela linda, véi. Sério, a tela desse tablet aqui é muito linda, véi. Tem essa parte aqui toda emborrachada, como a gente pode observar, ó. Pra gente poder tá deixando aí nosso tablet mais protegido, né? Não precisa nem colocar uma capinha, porque a capinha já é meio que embutida nele. Ele tem duas câmeras aqui, ó. Na parte traseira. E uma na parte frontal aqui, ó. Tá até mostrando eu ali. A tela tá tão limpa que tá dando até pra ver eu. Aqui, eu acredito que seja os alto-falantes, né? Tem dois alto-falantes aqui, como a gente pode observar. E aqui é a entrada, onde a gente consegue tá colocando o nosso tablet aí pra carregar, beleza? É incrível demais esse tablet, véi. Eu tô realmente surpreso. Eu vou tá ligando ele aqui agora, pela primeira vez. Beleza, família. Acabei de ligar o tablet. Bora ver como é que é essa inicial aqui desse tablet, rapaziada, mano. Ah, ele tem uma borda, assim, bem grande, né? Mas é até bom pra proteger a tela de qualquer pancada. É, eu vou tá fazendo a configuração básica aqui do tablet. E assim que eu terminar, eu volto com vocês, mano. Bom, rapaziada, já terminei de configurar tudo aqui já. Baixei já o Panda Mouse Pro, como vocês podem ver. Deixa eu ver se ele tá ativado, véi. Não, não tá ativado o Panda Mouse Pro. Mas eu fui testar o Panda Mouse Pro nele, família. Ele não funcionou por quê? Porque ele é Android 13. Eu vou tá tentando depois ativar ele pelo PC pra ver se vai dar certo aí, beleza? Se der certo, eu vou trazer um outro vídeo aí atualizado jogando no Panda Mouse Pro pra gente poder testar ele. Hoje eu vou tá jogando aqui com o Mix Lite, rapaziada. Que eu acredito que no Mix Lite ele vai funcionar, beleza? E o bom também do Mix Lite é que a gente não vai tá precisando ativar o Panda nem nada do tipo. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui as configurações dele, beleza? Vindo aqui em sobre o tablet. Dá pra gente ver aqui a memória RAM dele. Eu vou tá aproximando aqui pra vocês verem. Ele tem 8GB de memória RAM, mais 4GB, eu acredito. Mas eu acho que dá até pra gente expandir mais isso daqui, ó. Tipo, deixar com mais giga. Vou botar mais 8GB aqui de memória. Ele tem também aqui o Android 13, o nome do dispositivo aqui, caso vocês queiram saber. Mano, é um tablet aí muito da hora. Eu achei ele também muito, muito lindo mesmo, ó. Se liga a traseira dele. Eu até joguei ele ali na água, rapaziada, pra ver se ele realmente é a prova d'água. E realmente, mano, ele é a prova d'água, beleza? Mas ele também tem um modo PC, uma coisa bem interessante aí, rapaziada. Que tem hoje em dia, né? A gente ativa o modo PC e dá pra gente fazer bastante coisa. Vai ficar o tablet que nem um PC aqui. É o seguinte, agora eu vou tá montando o meu setup mobilador. É isso, vou tá montando aí, volto com vocês, rapaziada. E, rapaziada, já tô aqui no meu mobilador, no meu setupzinho brabo, beleza? E, mano, tô utilizando aqui o Mix Lite. Como vocês podem observar, o Mix Lite tá aqui. E, mano, já tá funcionando aqui de boa. O joguinho aqui, ele tá... Se eu não me engano, eu acho que tá tudo no Ultra. Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês. Caraca, não tem como mostrar pra vocês. Mas tá tudo no Ultra aqui o joguinho, beleza? Roda liso, liso mesmo. Eu vou trazer jogos mais pesados também, jogando com esse tablet aqui no mobilador. Porque, utilizando o Mix Lite, ele fica um pouco bugado no Free Fire, mano. É bem difícil de jogar, é... Utilizando o Mix Lite aqui no Free Fire. Mas, como vocês podem ver, ó. Tá funcionando de boa, beleza? No Panda Mouse Pro, ó. Eu não consegui fazer funcionar as teclas. Mas eu vou tentar resolver esse problema aí. E eu vou tá colocando aqui agora uns tabugais pra mostrar pra vocês. Assim que eu colocar aqui, eu volto com vocês, mano. Bom, rapaz, eu acabei de colocar um Block Dash aqui, legendário. Eu acabei de configurar, mano. Não sei nem se tá, tipo, certinho. Mas, como vocês podem ver, tá rodando muito liso. Muito liso mesmo. O gráfico aqui, se eu não me engano, tá em 80%. Rapaziada, esse tablet aqui é um tablet, assim, que não tem, tipo, um processador topzão, topzão de linha. Tá ligado? Que roda todos os jogos no Ultra. Mas só dele conseguir jogar, tipo, esses joguinhos aqui, como eu tô mostrando pra vocês. É muito bom, véi. É muito bom mesmo. Eu vou tá deixando o link desse tablet aí na descrição, caso vocês tenham interesse em comprar. Mano, eu super recomendo. Mesmo que tenha uma taxa ali de 200, 100 reais, tá ligado? Vai valer muito a pena mesmo nesse tabletzinho. E o melhor de tudo, ele é a prova de água. Ele é indestrutível. Tipo, ele pode ser destruído, né? Mas, caso você dê uma queda nele... Ixi, morri aqui agora. Caso você dê uma queda nele, assim, de basicamente 1 metro, 1 metro e meio. Não é pra ele quebrar, tá ligado? Porque a proteção dele é muito, mas muito boa, véi. Muito boa mesmo. Esse tablet aqui, realmente, tá muito aprovado. Ele, realmente, é muito lindo. Olha isso. Velho, todo completão, véi. Vem até uma canetinha, caso a gente queira desenhar com tablet, né? Quem gosta de desenhar. Mano, rapaziada, muito bom. Eu gostei bastante, também, dos alto-falantes dele. É muito alto, rapaziada. E a qualidade dos alto-falantes. Velho, é maravilhoso demais, véi. Só você escutando pessoalmente pra ver. Então, caso você aí tá com intenção em comprar um tablet aí, esse tablet aqui eu super recomendo pra vocês. Nem mostrei a câmera pra vocês direito, mas a câmera dele não é tão, tão boa, tá ligado? A melhorzinha que tem aqui é a câmera principal dele, que é o da frente. Mas o vídeo é esse, rapaziada, apenas pra mostrar o tablet pra vocês. Gostei muito, família, de verdade.